Música Escurecer o céu 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 Fica de pica de lado, toma limpiga Fica de frente, toma limpiga Fica de frente, toma limpiga E esse é o DJRN de Campo Grande Tem que respeitar, parceiro E muito bacalhada Eu te aparento Eu te fazer, eu te fazer Eu te fazer chegar no lugar Te deixar molhadinha Eu te deixo louco, tá bem Me fazer, me fazer Me fazer chegar no lugar Te deixar molhadinha Eu te deixo louco Vamos lá pro seu capufu Pro capufu, pro capufu Hoje eu vou dar pra você É no capufu do babu Que elas vão se perder É no capufu do bocarra Que elas vão se perder É no capufu do nadim Que elas vão se perder No capufu do vádio Que elas vão se perder Essa rinha relacente Já tá pronta a tua parte Tô piscando a buceta Os moleque do Antares Elas tão metendo bronca Elas querem esprega-esprega Já tô indo sem calcinha Mexe, fica na minha xereca Vem que vem no esprega-esprega Mexe, fica na minha xereca É, é, fica na xereca Vem novinha do Antares A meluda esprega-esprega Vai, fica na xereca Vai, fica na xereca Vem novinha do Antares É, fica na xereca Toma, fica na xereca Toma, fica na xereca Vem novinha do Antares É, fica na xereca Aê, concorrência Deu puta pietadinha, hein Tá pressionando legal Pistão, 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 pist Este é o meu BANCEira Foda que nem de puta, puta que o DJ da zona oeste vai passar, viado O bonde é sinistro, é o bonde do fagostoso É a droga, 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 droga da maria O moleque da amarela, da amarela, da amarela, sete Toma piroca! Aqui no Antares, nosso bonde é perigoso O novinha do Antares, pensa que é mulher grande Ela quer, ela quer, ela quer o bonde traficante Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Passa com a gru, passa com a gru, passa com a gru, passa com a gru Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Ela tá louca, tá chapada, tá naquele pique Um moto e outro braço misturou com a esteve, 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 esteve Levando, meu menino e outro braço expenses Elisa ganhou porque dá-lhe, esteve, 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 esta signal Não gosta de tocar na pele, não gosta de jogar dedo O moleque do Antares deixa de barriga mesmo Deixa picar, 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 picar na espinanha Deixa, 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 deixa de barriga mesmo E a Mandela já reclama que a barriga tá crescendo Não gosta, joga, 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 tudo bem Não gosta, joga, 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 tudo bem Anda, quando a piranha, por quê? A barriga tá crescendo Anda, quando a piranha, por quê? A barriga tá crescendo Elas veio pro Antares, cheio de fogo na xeré Tava ela e o ponte todo, quei pra lá de mais colher E chamando no cantinho, o bequinho escuro Vai no escurinho, vai no escurinho Nunca toma de quatro morro, toma de latim Toma, toma de latim, toma pica no fuzinho Toma, 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 toma de latim Toma, toma de latim, toma pica no fuzinho Hoje o moleque eu cago e vou citar com o caralho Chega, 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 chega Elas veio pro Antares, cheio de fogo na xeré Tava ela e o ponte todo, quei pra lá de mais colher De chamando no cantinho, o bequinho escuro É o DJRN de Campo Grande, porra Tem que respeitar, parceiro Então vai! Taca, 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 taca Taca, 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 fica no xerecão Taca, fica na xerefinha Taca fica no xeretão, taca fica na xeretão Ela tem origem, mas já tá fudendo Ela tem origem, mas já tá fudendo E desafiou, que tô entendendo Tirou a calcinha, mergulhou de pica dentro Minha rola, minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Vai em você Vamos olhar que é teto rodo, que essa rama tá boneca É o piquiró, que soca, na tchaca, soca, soca Na tchaca, soca, soca, na tchaca vai Soca, na tchaca, soca, soca, na tchaca vai Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Abiscando no passinho e joga a isca para aspirante Bandido não dança, bandido balança O bandido não dança, o bandido não dança O bandido não dança, o bandido balança O moleque da parelha se manda O moleque da parelha se mandou O moleque da parelha se mandou Será que a tua hora vai chegar? Com o menor do bota foguete Soca nela, bate nela, dá o tapa na cara dela Quer soca dan, quer soca dan, quer soca dan Fica de quatro, de quatro, soca mais forte Soca mais forte, soca mais forte, soca mais forte É mulher, só couro, só couro pra voca É meu mano de D.I.L, a pirância é a marra Fica de quatro, 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 de quatro dá o tapa na cara dela E aí piranha? Que é socada Que é socada Que é socada Que é socada Fica de 4 De 4 de 4 Soca mais forte Ei! Para o doimento do Youtube Da lê bom feita Refeita pra caralho Que é socada Que é socada Toca nela, fax nela A capica no xeretão A capica xeretão Que é chamar ela Fica dela, pega no cabelo dela E se fimar de futebol Vai tomar pica na goela